Sábado Tá vindo aí uma pessoa muito famosa Famosa? É Tipo celebridade? É, celebridade Adivinha quem vai participar do Vai Que Cola Tempo Vou dar uma dica, hein? Ela vem de táxi Angélica Sou eu, sou eu É depois de Império Angélica, não sei se você lembra, ele foi a Angeliquete Vai Que Cola